Turma, é agora, vamos ficar de pé? Ai, que emoção! Chegou a hora mais esperada, é contagem regressiva pra saber quem é a grande vencedora da Fazenda 14. A regressiva no telão. Vamos lá, gente! O dinheiro vai aparecer na conta de vocês. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos olhar pra conta aí! É você, Babi! Vem cá, Bia! Vem aqui, garota! Que emoção! Que emoção, meu Deus! Eu quero avisar que a Babi levou essa grana e a Bia ganhou o carro zero! Ganhou o carinho do Brasil!